Oi gente, não reparem a situação da pessoa, tô toda descabelada, toda desarrumada, mas é porque assim, só botei a câmera pra gravar pra mim conversar com vocês. Filha, abaixa um pouco a televisão? Abaixo, cadê o controle? Não sei. Enfim gente, vou contar pra vocês o que aconteceu com a Alice ontem. E eu tô gravando esse vídeo pra servir de alerta pra muitas mães que acham que às vezes a criança brincar com um certo tipo de coisa não tem problema nenhum, sabe? E às vezes uma simples coisa acaba em tragédia. É igual quando você dá um lápis pra sua criança colorir, né? E a criança corre e acaba machucando com o lápis, é a mesma coisa. Então às vezes uma simples coisa acaba numa tragédia muito grande. Alice tá aqui, você quer contar, filha, o que aconteceu? Então vem cá, vem. Vem cá contar o que aconteceu. Conta, pessoal. O que aconteceu com você? Ó. Tira a mãozinha da boca. Ó, eu corri com a barbante, mas ficou desechendo porque eu corri. O que vocês estavam fazendo? Nós tá, a tia Débora fez um, um, uma vara pra gente brincar. Aí, a gente tava brincando de pescar lá no varal. Ontem a gente tava todo mundo reunido, né? A gente tava assando carne, né? Comendo, comemorando e tudo mais. E aí tava todo mundo reunido, as crianças estavam brincando e tatatatatatã. Nós tava todo mundo no terraço. E aí, as crianças começaram a brincar com o quê? Um barbante. A gente fez pra elas um, um, pegou barbantinha, um pedaço de barbante, amarrou, é, pregador. Aí, pras crianças, aquilo ali era o peixinho. Aí elas jogavam e puxavam, falando que tava pescando, né, Laura? Jogava e puxava, falando que aquilo, eles estavam pescando. E aí, eles estavam jogando aonde? No varal, né? Jogava no varal, puxava e, tipo assim, peguei peixinho, pesquei. Aí, beleza. Nessa brincadeira toda, tava todo mundo lá no terraço. Nessa brincadeira toda, eu não sei o que que aconteceu, que uma ponta do barbante amarrou no varal lá, deu um laço, né, no varal. A outra também. E quando a Alice foi correr, aí amarrou no pescoço dela. Nessa hora, eu não vi. A Débora que olhou, assim, na hora, e ela viu a cena na hora que a Alice correu e acabou prendendo o barbante, acabou pegando no pescoço dela. E ficou, gente, olha aqui a marca. Ontem não tava desse jeito. Hoje é porque começou a secar, e aí ficou a marca certinha. Olha lá. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Vocês não têm noção. A sensação horrível que dá quando olha, assim, ó, o pescoço da Alice desse jeito. É uma sensação horrível. E arrancou a pele dela. Arrancou o pedacinho da pele dela. Cortou praticamente. Quando foi, ó, ontem, na hora que aconteceu isso aí, gente, ela não chorou. Ela não falou nada. Não foi? Ela não chorou, não falou nada. Nada, nada, nada. Sabe? Ela omitiu aquilo ali. Ela não falou, mãe, fez isso. A Débora viu e falou comigo. Só que na hora não apareceu nenhuma marca no pescoço da Alice. Aí quando foi uns 10 minutinhos depois, quando a gente olhou, né, Laura? Tava inchada aqui, gente. A marca inchada no pescoço da Alice. Eu me desespero. Eu olhei aquilo e falei assim, misericórdia, né, filha? Ela quase levou a Alice pro hospital. E aí quando eu vi, gente, quando eu cheguei pertinho e vi, aí tava até assim branquinho, como se realmente tivesse passado assim, ó, e cortado, sabe? Aí tava branquinho assim. Igual mais brinca. Aí... Quando rala, né? Aí, nossa mão queima, mas não foi quase isso. Cortou mesmo. Tipo, é. Deu tipo corte mesmo. Aí, na hora que eu vi, tava inchadão aí. Nosso Lucas viu e disse, meu Deus do céu, como que... Um barbante, gente, que eles tavam brincando. Um barbante. Aconteceu uma tragédia dessa. Olha só. Na verdade foi dois. Tava dois guardados. É, tava assim, ó. Fez assim, ó. Aham. Entendeu? Uma tava numa ponta de um varal, o outro na outra ponta. Na hora que ela foi passar, como que, tipo assim, não soltou do varal? Como que o trem ficou preso firme lá, gente, e negociou o pescoço dessa menina, sabe? Então, assim, tem que orar muito, viu? Pelo amor de Deus, tem que orar muito, gente. Porque, primeiro, a Alice caiu da escada, né, na Alice? Uhum. O carro da escada machucou. Vocês lembram, né, que eu mostrei aqui pra vocês. Depois daquilo, a Alice correu aqui em casa. Eu não lembro se eu falei com vocês. Mas ela bateu o dente, né, filha? No sofá. E foi o de trás, desse daqui. Até então ela falou que foi no sofá, porque a gente não viu. A gente só viu na hora que a Alice tava com a boca sangrando. Foi, tipo assim. Você chegou a ver? Você viu? Eu tava lá no quarto com vocês. A Laura tava no quarto junto com a gente. Ela correu e na hora que ela voltou, ela já tava com a boca sangrando. E o que aconteceu? Aí ela explicou pra gente. Aí o dentinho dela afundou, né, filha? Afundou. O dente afundou. Aí eu levei ela no hospital, mas eles falaram que não tinha como fazer nada, né? É só esperar que o dentinho ia cair. Acabou que o dentinho voltou. Ele tá molinho ainda, né, Alice? Isso já tem meses, tá, gente? Já tem muito tempo. E não caiu o dente dela. Nem ficou pretinho, nem nada. Mas enfim. Então... O dente dela já ficou preto, mas não foi por conta disso. Quando... Aí... É... A gente acha que não tem nada a ver, gente. Sabe? Às vezes, pra você que é mãe de menino... Vocês dão lápis pra eles e eles vão brincar de bicicleta... Acaba... Às vezes, mãe de menino costuma amarrar linha no carrinho, sabe? Pra poder puxar. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver isso. Nada a ver. Mas tem tudo a ver, gente. Por conta disso aí, a criança machuca. Eu não sei o que que eles arrumam que machuca. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. É... Eu tava pensando comigo mesmo. Eu tava pensando. Eu falei assim, gente. Se fosse uma linha de costura, aquelas linhas fininhas. Se fosse um nylon, uma coisa assim. Gente, que horrível. Que tragédia. Tá? Porque era um barbante. Era um pouco mais grosso. E o pescoço dela ficou desse jeito aqui. Imagina se fosse uma linha mais fina. Ó. Vou mostrar pra vocês de novo. Chega de pertinho. Tá vendo? Ficou machucadinho. É... Deu tipo uma casquinha, sabe? Deu uma casquinha. Pra se arrancar com essa primeira pelinha dela. E aí, hoje, deu uma casquinha. E ficou assim o pescoço dela. Então, serve de alerta pra vocês. Ficou branco um pouquinho aqui e aqui. Não ficou tudo. Mas olha como é que ficou agora. Deu a marca... Ficou a casquinha. Deu a marca em tudo. Então, esse vídeo é pra servir de alerta pra vocês. Porque... Pra mim, não tinha nada a ver. Elas estavam ali brincando, gente. Jogando o pregador, né? Com o barbante amarrado. Tava pescando os peixes delas. Delas. É cada brincadeira, entendeu? Que criança arruma. Então, olha aí. É muito perigoso, gente. E todo mundo fez. Todo mundo tava brincando. Tava. Tava brincando. Os meninos da Débora tavam brincando. Tava todo mundo brincando. Os priminhos, tudo brincando junto. E aconteceu isso aí. Então, é pra servir de alerta pra vocês, tá? Tô vindo aqui pra falar pra vocês. Pra servir de alerta mesmo. Pra ter... Dobrar, sim, muito mais o cuidado. É... E orar muito, né? Pros nossos filhos. Orar muito com essas crianças. Que eu vou falar com vocês, viu? É cada coisa que a gente passa um aperto. Que eles arrumam. Ó, agora elas tão aqui brincando com... Ela tá aqui brincando com... Com... Com o cabo de vassoura. Com o cabo de vassoura. Que vocês vão pra guardar essa vassoura lá. Porque, misericórdia, gente. Quebrou a TV. Quebrou a TV. Eu não falei não, amor. Olha isso aqui, gente. Olha ali. O que que a Annalise fez com a minha televisão. Minha televisão nova. De 50 polegadas, gente. Olha isso. O que que você fez com a minha televisão, Annalise? Com o cabo de vassoura. Tava brincando com o cabo de vassoura aqui. Acertou na minha televisão. Guarda lá o cabo de vassoura. Vai. E você tá com o vassoura aqui de novo. Diz ela que tava varrendo a sala pra mim. Porque elas me ajudam a arrumar a casa. Vai lá, vai. Guarda lá. Então, às vezes... Não, mas quando bateu na televisão, ela tava brincando de cavalinho. Tava brincando de cavalinho, quebrou na televisão, gente. Eu não falei nada de vocês. Eu não tinha falado nada com vocês, porque eu nem gravando no canal, eu não tô gravando. Vocês perceberam isso, né? Que eu tô muito falha aqui. Eu ando muito desanimada. Então, assim, eu nem gravando direito pra vocês, eu não tô. Hoje mesmo, ela ia gravar faxinando o meu guarda-roupa. Como eu quero dar uma faxina aqui no apartamento no fim de ano, né? Pra esse final de ano, eu vou começar pelos guarda-roupa, porque me agarra muito na faxina. Então, hoje, creio eu... Alice, pode não. Então, creio eu que eu vou faxinar o guarda-roupa hoje. Eu vou gravar pra vocês. Mas, gente, tão me dando... Assim, eu tô com um desanimo tão grande, uma coisa tão estranha. Que eu não tô nem conseguindo pegar na câmera pra gravar pra vocês. Vocês não têm noção. Aí, hoje, eu já apareço aqui toda destruída, com o meu cabelo todo derrotado. Pra conversar com vocês. Mas é porque, realmente, eu falei assim, deixa eu gravar esse vídeo. Como eu compartilhei com vocês no Instagram, eu falei, vou gravar esse vídeo pra servir de alerta. Porque tem muita gente que me segue no YouTube, que não me acompanha lá no Instagram também. Então, que sirva de alerta pra vocês, tá? Querendo ou não, as crianças machucam, a gente não piscar de olho. É assim, é uma coisa tão rápido. Assim, na hora que você piscou o olho, já aconteceu. Mas que sirva de alerta pra vocês, tá bom? Ainda mais mãe de menino, né? Que costuma amarrar linha, nem carrinho, essas coisas assim. Cuidado, tá bom? Cuidado. Então, é isso. Um beijo. E eu vou gravar esse vídeo pra vocês de faxina, eu prometo. Vai dar tudo certo. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau, pessoal. Dá tchau, Laura. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Com Deus.